Olá! Nesse vídeo, daremos continuidade aos nossos recursos do vídeo interativo do H5P. Se você não sabe como incluir um vídeo, dê uma olhada nos vídeos anteriores para saber como chegamos até aqui. Basicamente, nós incluímos uma atividade H5P e escolhemos o vídeo interativo. Incluímos um vídeo a partir do nosso arquivo. Agora, vamos mostrar mais opções do vídeo interativo, que são as opções de questões. Então, nós temos a questão de afirmações, múltipla escolha, uma simples escolha, única escolha, múltipla escolha, verdadeiro e falso, preencher os formulários e, entre outros. Vamos aqui fazer uma opção de incluir essa questão afirmações. Bom, então, em alguma parte do vídeo, você pode optar por incluir essas afirmações. Basta clicar neste ícone. Você terá as opções do tempo de exibição, como já foi feito em outras atividades. Então, eu escolhi 10 segundos e eu quero parar o vídeo naquele momento. Novamente, tem a opção de um botão ou um pôster. Se tiver um botão, você tem que dar um nome, um rótulo a esse botão. Se não for um botão, for um pôster, você pode colocar, você não precisa ter o nome, um rótulo associado a ele. Então, aqui, eu vou colocar questão afirmativa. Então, o texto da introdução, que você pode formatar. Escolha a afirmativa correta. Então, aqui, a gente vai incluir um negrito. Você pode colocar várias outras opções, como, por exemplo, cabeçalhos, letras maiores. Vejam só como ficaria. Ela fica um pouco maior. E aqui, então, você tem a lista de afirmativas. Sendo que a primeira afirmativa é a correta. Esta é a afirmativa correta. Então, é a opção que você vai dar para o aluno. É, esta aqui não está correta. E você pode adicionar mais do que duas alternativas. Você pode ter três terceiras alternativas. Então, vamos manter três alternativas apenas. Você pode dar uma dica. Leia atentamente. A resposta está na sua frente. E você pode, então, adicionar mais afirmações. Então, apenas tem aqui apenas uma pergunta, uma afirmação. Mas você poderia ter um conjunto de afirmações no mesmo lugar. Outras opções interessantes é a questão aqui dos feedbacks, né? Um feedback geral para o seu aluno. Então, se você tem mais de um conjunto, mais de uma alternativa, mais de uma afirmativa, você poderia ter, então, uma pontuação variando de zero a 100. Como temos apenas uma afirmativa, então, ou o aluno tira zero ou ele tira 100. Porque ele vai marcar apenas uma alternativa correta. Se você tem mais de uma afirmativa, ele poderia acertar uma e errar a outra. Então, ele teria 50%. Então, aqui você pode, inclusive, adicionar um intervalo para dar um feedback para o seu aluno. Então, de zero a 100, eu vou adicionar um intervalo de zero a 99. Ou seja, ele errou, porque nesse caso aqui é de zero a 60. Mas se ele errar, vai ser sempre zero ou 100. Então, leia novamente. Você está desatento. Aqui você pode preencher os feedbacks. E pode também adicionar uma adaptação. Então, se ele acertar 100%, você pode encaminhá-lo para um tempo futuro ou passado, né? Dar uma mensagem para ele. E você pode também, se ele estiver errado, né? A afirmativa, a marcação. Você pode dar, então, um feedback para ele. Para ele voltar no tempo e assistir uma outra parte do vídeo, por exemplo. Vou deixar isso em branco. Então, terminado essas opções. Nós apertamos em Tone, Feito. E a opção aparece aqui na tela, para que a gente possa, então, fazer as nossas modificações. E colocarmos ele em alguma parte do vídeo que você ache mais importante, mais interessante. Bom, vamos, veremos como fica. Então, ao dar play, né? Eu sou o Anderson falando. E, de repente, a 1 minuto e 50, aparece a opção para o teu aluno responder. Eu marquei a opção de parar o vídeo. Então, veja, o vídeo parou. Está parado. E o aluno precisa, então, responder. Vejam aqui que ele sorteia as opções, né? Então, ele não coloca a primeira afirmativa aqui, a segunda aqui, a terceira aqui. Ele sempre muda e ele faz esse sorteio, tá? Então, esta aqui não está correta. Esta é a afirmativa correta. Então, primeiro, vamos marcar a incorreta. Você poderia marcar a incorreta. E, então, o seu aluno receberia a opção, a marcação de que estava errada. Vamos ver como é que fica. Adicionar um alternativo. Vamos lá para frente. E, um pouquinho antes, para a gente ver aparecer. O foi positivo para a gente... Aqui aparece a nossa opção da alternativa. Aqui diz qual é a correta, qual que você vai marcar. Então, vamos marcar a incorreta. Ele diz que a resposta está errada. Então, esta é a afirmativa correta. Então, nós acertamos e podemos continuar. Mas, como erramos, está aqui. Leia novamente. Você está desatento. E continuar o vídeo. E aí, o vídeo continua. Tudo bem? Esse foi mais um vídeo sobre o H5P. No próximo vídeo, daremos continuidade aos recursos do vídeo interativo H5P. Não, signa se uma e viu, attention, se afirmliou. E aí, o vídeo considerando os seus primeiros. E aí, o vídeo está aqui. Legenda por Sônia Ruberti